No encerramento da viagem à França, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou hoje em Paris com a presidenta da Unesco, Irina Bukova. A enviada especial Carla Vatier acompanhou. Foi a primeira vez que a presidenta Dilma Rousseff esteve na sede da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. As duas têm uma trajetória comum. Ambas são de origem búlgara e pioneiras nos cargos que ocupam. Dilma Rousseff é a primeira mulher a governar o Brasil e Irina Bukova a primeira a presidir a Unesco. Durante o encontro, elas conversaram, entre outros assuntos, sobre a cooperação com o Brasil, biodiversidade, educação, economia e mudanças climáticas. A presidenta disse a Irina Bukova que a decisão de incorporar a Palestina como membro pleno pela Unesco foi bem recebida pelo Brasil. A condição anterior deles era de apenas observadores. A resolução foi aprovada com 107 votos a favor, 52 abstenções e 14 votos contrários, entre eles de Israel, Alemanha e Estados Unidos. Em setembro, Dilma Rousseff deu seu apoio à adesão da Palestina como Estado da ONU, durante a Assembleia Geral realizada em Nova Iorque. A presidenta já embarcou de volta ao Brasil. Na segunda-feira, ela tem agenda com líderes do Congresso. De Paris, Carla Vatier para o NBR Notícias. De Paris, Carla Vatier para o NBR Notícias.